Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bacana né? A última partida do Santa Man, então foi o campeão mundial, é o número 1 do mundo que reinou de 1840 a 1843 e a gente tem um match aqui interessantíssimo do Santa Man contra o Howard Stoughton, o Stoughton é quem viria a ser o número 1 do mundo logo depois de Santa Man e a gente tem mais uma partida muito interessante aqui então do Santa Man contra o Howard Stoughton, o Santa Man está de brancas e ele começa então com D4, temos aqui D5, C4, como sempre aí o Gambito da Dama, D toma em C4, aceitando portanto e agora E3, E5, a gente tem muitas partidas dessa época, essa abertura né, ela realmente muito jogada essa variante, exatamente esses mesmos lances e ela é chamada a variante antiga do Gambito da Dama aceito, legal né? então agora você já sabe porquê, era jogado então no século XIX, Bispo toma C4, E toma D4, E toma D4, sempre aquele tema do peãozinho isolado, Bispo D6, Cavalo aqui em F3, Cavalo F6 desenvolvendo, H3, aquele lancezinho para não permitir a entrada das peças menores em G4, Rock, Rock, né? Não dá para deixar o rei no centro, hora de rocar, Cavalo C6, Bispo G5, então todo mundo desenvolvendo aí suas peças menores, já rocaram, Bispo E7, tirando aqui a cravada incômoda né, do Cavalo, Cavalo aqui em C3, Bispo em F5, então as pretas conseguiram também desenvolver todas as suas peças menores, parece que as brancas tem um pouco mais de espaço no tabuleiro, principalmente devido a esse peão central aqui, é o controverso peão isolado né, esse peão aqui isolado em D4, ele ao mesmo tempo pode ser considerado uma fraqueza, afinal de contas ele não tem outros peões em colunas adjacentes para defendê-lo, entanto nessa posição até agora ele está sendo bastante forte aqui, controlando casas centrais importantes, esse peão aqui de D4, então pode-se dizer que as brancas estão um pouco melhores aqui na posição, por conta inclusive desse peão central. A3 foi jogado, Cavalo em E4, abrindo a possibilidade de trocas, e aqui o Santaman não está muito interessado em trocar peças, ele simplesmente recua o Bispo para E3, trazendo mais uma defesa aqui para esse peão isolado aqui de D4, que já estava atacado aqui duas vezes, Bispo em F6 foi jogado, fazendo então a pressão nesse peão isolado, e aqui Torre 1 foi jogado pelo Santaman, né, se a gente for olhar esse peão está defendido aqui 3 vezes, as pretas têm 3 peças atacando, então as pretas não conseguem capturar com a mesma quantidade de peças atacando, tendo a mesma quantidade de peças defendendo, tá bom? Então Cavalo D6 foi jogado, atacando aqui o Bispo de C4, esse Bispo vai para a segurança aqui em A2, o Bispo está bastante seguro, numa diagonal bastante interessante, H6 foi jogado, Dama aqui em A4, então dando a casa D1 para a torre poder jogar, também continuando, continua de olho aqui, fazendo a defesa aqui no peãozinho de D4, então tudo certo, Dama em A4, um lance bastante interessante, Cavalo em E7, Torre de A em D1, Cavalo G6, esse Cavalo manobrou então para a ala do Rei, Bispo em C1, mais um Bispo aqui em segurança, interessante que esses Bispos estão nos cantinhos, mas atacando bastante, né, ocupando bastante espaço no tabuleiro, duas diagonais excelentes para os Bispos, e agora a torre também está com bastante atuação, né, o Bispo estava em E3, e ao vir para C1, a torre agora também ganha bastante atividade aqui. C6 foi jogado, Cavalo, indo para uma casa avançada aqui em E5, e aqui não seria muito bom para as pretas capturarem, por exemplo, aqui o Cavalo, simplesmente D, toma em E5, dando um garfo aqui nas peças, né, esse Cavalo também além de tudo está cravado, seria uma posição vencedora aqui para as Brancas, né, então Cavalo em E5, colocando o Cavalo numa casa avançada, bastante interessante, aqui o lance jogado foi Dama em C7, e a partida seguiu então com G4, esse lance é muito bom, né, porque o Bispo aqui, ele está defendendo aqui o Cavalo de G6, né, se esse Bispo volta para algum lugar, por exemplo, aqui, Bispo em E6, as Brancas ganham imediatamente com o Cavalo, toma aqui em G6, né, e aí se o Peão capturar, está caindo o Bispo, né, e esse Cavalo está atacando a torre, então seria uma posição vencedora, né, mesmo se esse Bispo voltasse para outra casa, como D7, simplesmente Cavalo G6 venceria, uma vez que esse Peão estaria cravado, né, então G4 tem por trás essa ideia, né, de eliminar o Defensor aqui do Cavalo de G6, e a partida seguiu de forma bastante interessante aqui pelo Stalton com B5, né, então ele atacando a Dama aqui agora, né, esse Bispo gostaria muito de vir aqui para a casa C2, mas essa Dama não está permitindo, essa Dama em E4, então ele resolve essa situação jogando B5, e depois de Dama B4, agora sem Bispo C2, e é uma posição aparentemente perigosa, né, para as Brancas, num primeiro olhar, num olhar desatento, pode se assustar, né, uma vez que essa torre aqui está atacada, ela tem que se mover, e agora parece que a Dama não tem muitas casas, né, esse Bispo aqui está cobrindo casas importantes, e a partida segue com A5, atacando a Dama, esse lance tem a aparência de um lance forte, tem a aparência de um lance muito forte realmente, mas na verdade ele não é, eu vou voltar aqui, nessa posição talvez mais preciso fosse o lance C5, tá bom, atacando aí a Dama da mesma forma, aí depois de Dama toma, Dama toma, Peão toma, a partida poderia continuar com o Cavalo, toma aqui em E5, e depois de Torre toma em E5, Bispo toma em E5, Torre toma em C2, estava caindo o Bispo lá de C2, e depois de mais algumas trocas, Bispo toma em C3, Torre toma em C3, Cavalo em E4, a gente teria uma posição equilibrada, tá bom, se for contar aqui a quantidade de material, né, está muito parecida, né, as brancas tem 6 peões contra 5 peões das negras, uma torre para uma torre, um cavalo para uma peça menor, e aqui então uma torre por um Bispo, né, então a gente na verdade tem uma torre por um Bispo e um Peão, mas um par de Bispos oferece bastante atividade para compensar esse pontinho a menos das brancas, tá bom, então aqui a gente teria uma posição bastante equilibrada, esse peão, apesar de ser um peão passado aqui na coluna C, ele é facilmente bloqueado pelas pretas, então a gente teria uma posição equilibrada, ok, mas então depois de Torre D2 não foi jogado o lance Z5, foi jogado o lance A5, mas isso só ajuda as brancas, na verdade o único lance que sobrou aqui é a Dama C5, e agora a partida segue então com Bispo toma em E5, e depois de D toma em E5 esse Cavalo tem que sair daí, e o problema todo é que está caindo o peão de B5 agora, né, uma vez que esse peão aqui está cravado, né, então olha que interessante essa posição, a partida segue então com o Cavalo em B7, atacando a Dama, e agora então o Santamã consegue entrar na partida, ganhar já uma vantagem significativa nessa posição com o Cavalo, toma em B5, atacando a Dama, né, a Dama dele está atacada, mas ele também está atacando a Dama, o Cavalo, claro, não pode ser capturado, se não está caindo a Dama de C7, e a partida continua com o Cavalo toma em C5, Cavalo toma em C7, e agora as pretas tem uma torre atacada, um Bispo atacado, e elas tentam jogar ainda de forma ativa aqui com o Cavalo D3, atacando aqui a torre, atacando o Bispo, e a partida segue então com um lance muito bom aqui do Santamã, claro, esse Cavalo está atacando a torre, mas as pretas estão com a torre atacada, então vale a pena capturar esse Cavalo aqui agora, né, uma vez que ainda vai capturar uma torre na sequência, então vai ganhar uma peça, a Torre toma em D3 foi jogado, Bispo toma em D3, Cavalo toma em A8, a Torre toma em A8, e agora de material ficou tudo igual, e as brancas tem um peão a mais, então no final de todas essas trocas, de todas essas situações, o que sobrou realmente foi o peão a mais, que o Santamã capturou lá em B5, e será que ele vai conseguir converter isso em vantagem, além do peão a mais, as brancas tem o par de Bispos contra Bispo e Cavalo, vamos ver como é que isso segue então, F4, solidificando aqui a defesa do peão de E5, já acionando aqui essa maioria de peões na ala do Rei, Torre em E8, Torre aqui em D1 atacando o Bispo, Bispo em E4, Torre D4, colocando aí a Torre em uma casa ativa com o tempo sobre o Bispo, e agora esse Bispo não tem muito para onde ir, se ele vier por exemplo aqui para C2, as brancas vão ficar muito bem com Torre aqui em C4, atacando o Bispo e atacando o peão, esse Bispo só teria a casa D3 ou D1 aqui, vamos supor que viesse para D3, Torre toma em C6, e as brancas estariam em uma posição completamente vencedora, então depois de Torre D4, não tem muito como salvar aqui a posição, Bispo D5, Bispo toma D5, C toma D5, e aqui o Santa Man poderia capturar esse peão agora de D5, mas ele joga de maneira sofisticada aqui, ele vai acionar o Rei dele agora, Rei F2, ele deixa a oportunidade de capturar o peão, para trazer o Rei para o jogo, os computadores recomendam que realmente tomar o peão, aqui poderia ser mais vantajoso, no entanto o Santa Man sabe o que faz, Rei F2 também é um excelente lance, ele ainda está na dianteira, ele ainda está vencendo, e ilustra para a gente aí, esse conceito de trazer os Reis para o jogo, quando ele vai entrando no final, Torre C8 atacando o Bispo, Bispo em E3, cavalo aqui em E7, defendendo então o peão de D5, não tomou, não dá mais para tomar, mas tudo bem, as brancas tem em compensação o Rei, bastante ativo, Rei E2 agora, Torre B8 atacando o peão, Bispo C1 defendendo, Rei F8, as pretas também tentam trazer o Rei, B4, e aqui o Santa Man tenta simplificar tudo, com B4, mais Torre B5, B também A5, Cavalo C6, Torre A4, Cavalo também A5, Bispo D2, agora com dois ataques sobre o Cavalo, Cavalo C6, Bispo B4, cheque mais uma vez, o Santa Man oferece aí, a possibilidade de algumas trocas, para simplificar tudo, e ir para um final vencedor, mas o Stalton, é duro na queda, ele não cai nessa, Rei E8, H4, então, G5, tentando dar uma desestruturada aí, nos peões, F toma G5, H toma G5, e aqui o Santa Man vai para uma ideia muito bacana, começando com Torre A8, cheque, e depois de Rei D7, ele vê a oportunidade, de passar esse peão aqui, com H5, a partida seguiu com o Cavalo, toma B4, e aí eu te pergunto, o que você jogaria nessa posição, se você estivesse jogando contra o Stalton, será que você seria capaz de vencer, o Stalton nessa posição, ou será que o Stalton poderia empatar, ou até mesmo, vencer, a maioria dos jogadores nessa posição, é uma posição realmente muito difícil, exige ainda muita técnica, e só para ilustrar, tá bom gente, se por acaso as Brancas capturassem, aqui o Cavalo agora, a partida ficaria bastante equilibrada, com Torre Toma B4, simplesmente, e mesmo que esse peão, pareça que está vindo com tudo, as pretas teriam o recurso aqui, de Torre B2, cheque, depois de Rei D3, por exemplo, Torre H2, e as pretas seguram esse peão aqui, esse peão não vai mais promover, de forma tão fácil, e seria muito provavelmente, aqui um final empatado, tá bom, então, depois de Cavalo Toma em B4, o Santa Man, não é à toa, que ele foi o número 1 do mundo, durante 3 anos, de 1840 a 43, ele vai para o lance mais agressivo, e o único lance, talvez não o único lance vencedor aqui, mas um dos lances vencedores, que é o lance H6, E6 também levaria para uma vitória, mas vamos ver como é que continua a partida, que é bastante interessante da mesma forma, H6 foi jogado, e esse peão agora está ameaçando vir com tudo aqui, com toda a velocidade, Cavalo C6, permitindo então com que a torre, possa manobrar e segurar a coluna H, H7, Torre B2, cheque, Rei D3, Torre B3, cheque, e depois de Rei C2, Torre H3, as pretas conseguiram, segurar o avanço desse peão, mas ao custo aí, de ter que sacrificar qualidade, H8 promovendo para a dama, Torre toma H8, Torre toma H8, e Cavalo toma E5, mais uma vez, apesar da torre pelo Cavalo, não é um final fácil, exige mais, muita técnica realmente, o peão de G4 está atacado, não é uma posição muito simples, de você vencer, mas aqui, o Santamã mostra para a gente, a técnica, e muita técnica realmente, para levar esse final para uma vitória, Rei C3, levando então o Rei para casas mais ativas, Cavalo toma G4, olha isso, agora as pretas tem 3 peões, as brancas apenas 1, Rei D4, Cavalo em F6, defendendo o peão de D5, Rei E5, e olha só que bacana, como está bem posicionado esse Rei aqui, está bem próximo, de praticamente todas as peças das negras, a Rei E7 foi jogada, defendendo o Cavalo, e agora o Cavalo está protegido, o peão está protegido, é hora de avançar então, com esse peão daqui, da coluna A, A4 foi jogado, Cavalo D7, o Cavalo entregando aí, o peão de D5, e claro, o Santamã pensa bastante aqui, não cai nessa, e ele segue aqui com o Rei, em F5, porque se o Rei captura agora em D5, as pretas tem o recurso Cavalo, aqui em B6, e depois de Rei D4, por exemplo, cai o peão da coluna A, e ficaria muito mais difícil, das brancas vencerem, em uma posição como essa, as pretas tendo dois peões conectados, aqui e tudo mais, talvez pudesse vencer ainda, mas seria mais difícil, então depois, de Cavalo D7, o Santamã, vai para uma continuação mais precisa, aqui com o Rei, em F5, mas poderia ter jogado, por exemplo, o Rei D4, seria perfeitamente possível, e também vencedor, para quem estiver pensando, nesse lance, mas a partida seguiu com o Rei em F5, D4 então, tentando correr com esse peão, A5, olha que emocionante esse final, as brancas correndo com o seu peão passado, as pretas também, Cavalo em C5, segurando aqui o avanço do peão, Rei toma em G5, D3, e agora as pretas tem um peão passado perigosíssimo, Rei F4, o Rei tenta chegar, D2, e agora o Rei não chega mais, o único que pode segurar, a promoção desse peão, é a torre, a única peça, torre H1 então, para segurar a promoção, Rei D7, agora o Rei das Pretas, vai tentar ajudar aí na busca pelo peão da coluna A, Rei E3, partindo para cima do peão, Rei C6, e aqui, mais uma vez, o que você jogaria de brancas, esses finais são muito perigosos, realmente, muito difícil de você levar um final desse para uma vitória, se você pensou aqui, por exemplo, em Rei toma D2, as pretas conseguem igualar esse final, com o Cavalo B3 cheque, e depois de Rei C3, Cavalo toma E5, um final provavelmente empatado aqui, o Cavalo está muito próximo do Rei, mesmo sem o peão, um final de Rei e Cavalo contra Rei e Torre, é possível de se empatar, nas posições onde o Rei está próximo do seu Cavalo, se o Cavalo está muito distante do seu Rei, as brancas, o jogador que tem o Rei e Torre, pode ganhar de Rei contra Cavalo, mas quando o Cavalo está próximo do Rei, é empate, então essa posição seria empatada, interessante, depois de Rei C6, você não pode capturar o peão, é incrível, você tem que achar outro lance, e o lance vencedor da posição, é Torre B1, cortando então o Rei, da possibilidade de encostar, nesse peão passado da coluna A, a partida seguiu então com D1, promovendo para a dama, tentando desviar a torre da coluna B, para deixar o Rei entrar, Torre toma D1, e agora o Rei entrou em B5, e agora como fazer, e aqui o Santamã continua de forma brilhante, com Torre D5, de forma extremamente precisa, agora o Rei não pode capturar, ele está escravo, defendendo o Cavalo, Rei aqui em C6, Rei D4, defendendo a torre, Cavalo E6, cheque, Rei C4, Rei B7, e agora, mais um pouco de técnica aí, para vencer, Torre D7, cheque, Rei A6, atacando o peão, e aqui o lance, muito bonito, muito preciso do Santamã, é uma aula de xadrez, para todo mundo, Torre toma em F7, aí, cai naquele tema, o Cavalo distante do Rei, seria suficiente, para as Brancas ganharem, por exemplo, se as Pretas jogassem, Torre A5, o lance aqui, da posição vencedor, seria o lance, Torre F5, cheque, muito bacana, e esse Rei só teria, algumas possibilidades, qualquer casa, que ele viesse, para cima aqui, para a sexta horizontal, simplesmente, a Torre cravaria o Cavalo, capturando o Cavalo na sequência, e se descer o Rei, tem o tema do Mate, o Rei aqui, de frente para o outro, poderia se continuar, com Torre F6, atacando o Cavalo, Cavalo C7, segurando aqui, a casa A6, para não tomar, cheque Mate, mas depois de Torre C6, vitória para as Brancas, esse Cavalo não tem, ele não pode se mexer, se ele sair daí, para qualquer casa, simplesmente, Torre A6, seria cheque Mate, e se ele ficar, ele vai ser capturado, então, seria muito bacana, então, por isso que depois de Rei A6, Torre F7, é um lance muito bonito, realmente, não dá então, para as pretas capturarem o Peão, e o Santa Manta, cada vez mais próximo da vitória, Cavalo D8, aqui o Stoughton, vai tentando de todos os jeitos, quem sabe, ele consegue um afogamento, consegue algum empate, Torre Akin F5, defendendo o Peão, Cavalo C6, Torre F6, olha, mais uma vez, um recurso interessante, esse Peão estava atacado, duas vezes, pelo Cavalo e pelo Rei, então, o único lance que consegue defender, o Rei não conseguia, chegar perto do próprio Peão, essa casa estava ocupada, pelo Cavalo, o único jeito de defender, é jogar o lance, Torre F6, atacando o Cavalo, agora o Rei tem que defender, esse Cavalo, o único lance, é o Rei B7, lance forçado, e agora, o Rei do Santa Manta, consegue penetrar na posição, Rei B5, Cavalo A7, cheque, Rei C5, Cavalo C8, e mais alguns lances aqui, Torre H6, Cavalo A7, A6, cheque, empurrando o Rei mais para o canto, Rei B8, Torre H7, agora esse Rei está preso, nessa oitava horizontal, para sempre, a Torre não permite, com que o Rei volte para o jogo, Cavalo C8, foi jogado, Torre B7, cheque, Rei A8, e essa posição, é bastante interessante, o Rei está afogado aqui, se por acaso, as pretas podem até, tentar sacrificar, esse cavalo aqui, que o Rei estaria afogado, então vamos ver, Rei C6 foi jogado, Cavalo A7, cheque, Rei C7, e aqui o lance, Cavalo C6, olha só, o Stalton fazendo uma armadilha, as brancas não podem, capturar aqui o cavalo agora, se não seria o famoso, empate por afogamento, porque está empate aqui, o Rei não tem para onde se mexer, mas não é cheque mate, não é, porque o Rei não está em cheque, e nessas condições, onde o Rei não está em cheque, e não tem movimento legal, para fazer, empate por afogamento, tá bom gente, então, tomar cuidado, o lance vencedor aqui, depois de Cavalo C6, não é Rei Toma C6, o lance que vence aqui, é o lance Rei B6, que foi o lance jogado na partida, e depois de Cavalo B4 então, e Torre D7, agora sim, o Stalton abandonou, ele tentou de tudo, esse é o lance 79, mas agora não dá mais, é muita técnica, realmente aplicada aqui, pelo Santamã, a Torre D7, segurando a casa D5, não tem um cheque, e ameaçando a Torre D8, com cheque mate, e as pretas não tem como evitar, elas podem postergar, alguma coisa ainda, com Cavalo C6, ou Cavalo Toma E6, mas simplesmente vai postergar, a derrota é inevitável nessa posição, e por isso, o Stalton abandonou a partida, muito bacana, né, esse é o Santamã, então, aí de 1840, a 1843, o número 1 do mundo, e a gente na próxima partida, vai ver então, uma partida onde o Stalton, então, vai estar, a gente vai ver na visão do Stalton, a próxima partida contra o Santamã, tá bom, e aí a gente já entra, na era então, do Stalton, que vai ser o próximo campeão mundial, da nossa playlist, beleza gente, espero que vocês tenham gostado aí, da partida, um grande abraço, muito obrigado, mais uma vez pela audiência, e até a próxima, valeu gente! Tchau!